Eu vou te convidar pra sentar aqui nesse banquinho. A gente vai colocar um fone no seu ouvido, tocando uma música. Pega o chan aqui pra nós. A última vez foi Ratos de Porão. O que vai tocar hoje? É Ratos de Novo? É Ratos de Porão. João Gordo que escolheu. Olha aqui, ó. Só pro pessoal de casa ter certeza. Olha aqui, ó. Porrada no cérebro, filho. Você vai colocar esse fone, você não vai ouvir nada. E você vai ter que adivinhar qual música o Mionzinho tá cantando através de mímicas. Tá. Combinado? Música é minha. Música é sua. A música é sua. Então pode colocar o fone. Agora o Luan não tá mais ouvindo nada. Pra você de casa saber, a gente vai colocar a música do Luan aqui muito baixinho. Só como referência pro Mionzinho, pra ter certeza que ele não tá ouvindo mesmo. Só quem vai ouvir é você que tá aí em casa, ele tá ouvindo um rock maluco. Quer ver, ó. Luan Santana, se você estiver me ouvindo agora, fala oi. Ele não tá me ouvindo, tá vendo? Não tem condições. Você tá zoando comigo, cara. Você tá zoando, com certeza. Vou tirar. Não, 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 não. Eu tava... Eu tava só checando se você tava ouvindo. Mas é isso, pronto. Vamos lá. Ou seja, ele não está ouvindo. Então agora, ó. Luan, agora Luan. Alô. Três, dois, um, valendo. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando. Por que vão dizer? Amar não é pecado e se eu tiver errado. Que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando. Por que vão dizer? Amar não é pecado e se eu tiver errado. Que se dane o mundo, eu só quero você. Amar não é pecado e se eu tiver errado. Tá bom, o Luan vai cantar pro Miozinho fazer. Perfeito, melhor que isso possível. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando. Por que vão dizer? Agora é. Amar não é pecado e se eu tiver errado. Me se dane o mundo, eu só quero você. Aê! Muito bom no Argentana. Pô, Miozinho, parabéns. Foi demais.